Com minha boca cantarei Guarda minha alma Salva-me meu Deus Pois tu és grande, ouve minha oração Estou aflito, dá-me ouvidos Preciso me alegrar Sou santo, ó meu Deus Chamo teu nome, vem dar-me tua paz Braço forte Levanta-me do chão Mão que tem o poder De me tirar a dor Braço forte Me ajude a caminhar Seguir sem vacilar Ajuda-me Senhor Mas tu Senhor É grande em compaixão É piedoso, sofredor E grande em amor Sua fortaleza Dá o filho teu Ouve meu grito Quando eu te chamar Quando eu te chamar Pois teu é o poder Volta pra mim Ensina-me Senhor Só tu és meu Deus Só tu és meu Deus Braço forte Braço forte Me ajude a caminhar Seguir sem vacilar Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Braço forte Braço forte Braço forte Levanta-me do chão Braço forte Levanta-me do chão Mão que tem o poder De me tirar a dor Braço forte Braço forte Me ajude a caminhar Seguir sem vacilar Ajuda-me Senhor Braço forte Braço forte Braço forte Braço forte